Porque me parece que numa situação assim, em que a expectativa do que é que se espera da vida é tão horizontalizada, o reconhecimento é o do vizinho, já não é mais o do líder. Quer dizer, o vizinho tem que ver que eu consegui um carro melhor que ele. Então, não tem mais uma estrutura de expectativas que organiza a sociedade no sentido de um ideal público. Então, o reconhecimento passa a ser isso e vira talvez essa coisa horrorosa da disputa entre vizinhos, do narcisismo das pequenas diferenças, usando essa expressão freudiana também. Então, eu fico pensando qual é o papel de algo que a gente não está nomeando aqui, mas acho que entra no que você diz, que é a insatisfação. Na política, como é que, quais são as repercussões? Eu não estou falando da frustração dos que foram mal sucedidos. disso a gente também pode falar, né? Esperava isso, isso, isso e não consegui. Mas e a insatisfação dos bens sucedidos? Mas eu acho que eu tenho a impressão de que você está falando de uma coisa que a gente poderia chamar, o que a gente faz com uma experiência de indeterminação. Parece que habita todo e qualquer sujeito e que a gente tem cada vez menos capacidade de lidar com ela. Mas mesmo quando deu tudo certo, você chamaria de indeterminação? Porque isso é interessante. Ainda mais ainda. Eu sou aquele que conseguiu tal, tal e tal conquista. Eu sou aquele que conseguiu tal, tal e tal reconhecimento. E eu ainda não sei como lidar com o sentimento de que eu sou nada. Quer dizer... Você está pondo a ênfase em outro lugar. É, no sentido, eu sou aquele que conseguiu se determinar dessa maneira. Eu sou aquele que conseguiu ser reconhecido dessa forma. Mas tem alguma coisa em mim que é completamente indeterminado, que não se reconhece em nada disso e com o qual eu não sei mais como lidar. E você acha que no caso de alguém, nesse seu exemplo, talvez esse indeterminado seja mais sofrido para ele do que para alguém que sempre teve nessa determinação? É, eu diria que uma das coisas mais impressionantes da nossa forma de vida é de nós não sabemos mais como lidar com essas experiências de indeterminação. Elas só aparecem de forma catastrófica, né? Como um descolamento tal que faz com que meu desejo perca completamente orientação. Quer dizer, eu perca completamente a capacidade de se vincular a alguma coisa, certo? E o que aparece como o que deve ser evitado ao máximo. Eu acho que tem uma maneira de se trabalhar com essa experiência de indeterminação que é completamente diferente. E só alguns poetas são capazes de pensar.